Agora tá na hora, o BBC agora, tá na hora de faturar prêmios, o BBC agora. Minha amiga Mari, Israel Espíndola, chegou a hora, põe as crianças na sala, põe as crianças na sala, põe, põe, tira uma foto de todo mundo, manda pra gente, porque olha, na segunda-feira a gente vai mostrar. Chegou a hora. Último sorteio, da última cesta básica, por favor. Sexta da sexta, mas antes, muito obrigada a todos que participaram, todo mundo, seja da sexta da sexta, tanque cheio, seja também do gás na sua semana, então continue. Da nossa casa pra casa deles. Da nossa casa pra sua casa aí, então muito obrigada, continue com a gente no ano de 2023. Tá apertando a minha garganta. Não chora, também tô me segurando. Tô tentando me segurar. Aqui a gente fica assim, ó, um dando sinal pro outro, assim ó, fala que eu vou chorar, fala, é com você, fala, eu choro. Eu sou um animal de grande porte, mas, enfim. Ai, vamos para o último sortudo ou sortuda, minha produção. Qual a hora que é o computador para processar? Quem será a sortuda ou sortudo? Opa! Tatiane Baldoíno Andrade, do Jardim das Primaveras. Tati, quarta-feira aqui conosco. Quarta-feira aqui com a gente pra pegar essa cesta e levar pra casa. Tchau, tchau.